Quem te colocou na lateral? Quem colocou pra você jogar na lateral? Foi o Dorival, mas foi uma situação complicada. Não é que eu cheguei a pedir, porque como tinha muitos jogadores no elenco, até na minha posição, ele não jogava como o Cuca jogava, 4-2-3-1, ele jogava no losango. Então pra mim era difícil jogar ali no losango, no meio de campo. Era difícil, era complicado. E acabei treinando na lateral, só que eu treinava com o terceiro lateral. Aí o treino foi passando, machucou o titular. Aí o treino foi passando, machucou o reserva. Aí sobrou pra mim. Ele falou, você quer? Eu falei, não, quer. Foi oportuno que elogiou o titular e depois o reserva. E aí acabei indo, assumi essa situação. E nessa hora, né? Como é que não... Como é que te desnou, né? Não, cara, eu na minha situação eu queria jogar. Lógico. Colocasse qualquer lugar eu jogaria. Então, mas foi complicado porque foi um momento muito delicado. Porque a torcida tava cobrando bastante. Eu como lateral direito não tínhamos estádio, né? Tava jogando na arena no Jacaré. Alligators Arena. Então acho que foi no terceiro passe que eu errei lá. Já tava tomando a vaia. O Ibo já tava lá conectando. É duro. Então, mas foi uma situação que... Eu tava ali pra tentar ajudar de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas aquele ano foi um ano bastante complicado.